Olá, meus seguimores maravilindos! Olá, meus seguimores! Me preparando, gente, porque não é fácil. Boa tarde, minha linda, eu amo seus vídeos. Obrigada, Josi! Obrigada, Deus abençoe pelo apoio, viu? Oi, uma da Itália, obrigada por estar aqui na minha live, viu? Gratidão! E, ai, gente, viu? Não tá sendo fácil, viu? De verdade, gente. Estou lutando lá no canal do YouTube, né? Como vocês sabem, eu já falei com vocês sobre isso. Pra viralizar lá, gente. Oi, Helene, quanto tempo? Quanto tempo, Cauê? Pra viralizar lá no YouTube, porque daí, gente, acaba a peleja. Eu não tô mais aguentando ficar pedindo ajuda. É muitas críticas, é muito... Preconceito, sabe? Eu sofri um preconceito. Eu vou expor. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo aí. O vídeo não, né? A mensagem. Eu vou fazer um réus com a mensagem. Eu vou expor a conta. Eu vou expor, sim, se o Instagram me punir. Achando que eu, que sou a criminosa, que eu, que sou a pessoa que tô errada. Fazer o quê, gente? Porque toda vez que eu posto aqui o que eu sofro de racismo lá, que me mandou mensagem terrível, gente. Essa mensagem que me mandaram de ontem pra hoje. Na verdade, me mandaram hoje, né? Foi hoje que eu abri a mensagem. Hoje. Que me mandaram hoje. Foi horrível. Horrível. E eu tô cansada, gente, sabe? Assim, eu quero poder ter condições de eu simplesmente fazer esse ato. Porque, olha, eu não tô mais aguentando tanta pedrada. Você é maravilhosa. Vai crescer. Muito ainda. Obrigado, Cauê. Boa tarde. Adoro ver aqui feliz. Sua alegria me alegra muito. Obrigado, Cati. Amo as músicas quando você termina de fazer as marmitas. Obrigada. Gente, mas tá difícil, viu? Vou falar que nem meu gerro fala. Meu gerro é lá no Piauí e ele fala. Tá broca. Tá broca. Porque, olha. Gente, é pouca gente que ajuda e muita gente que critica. Eu falei numa live anterior que eu ia fazer a ceia de Natal para os moradores em situação de rua. Ia levar uma coisa especial pra ele. Um cardápio especial. Ia levar sobremesa. Gente, choveu de críticas. Choveu de xingamentos. Choveu de, sabe? Pessoas me colocando pra baixo. Eu já falei pro meu marido. Bloqueia tudo e vou denunciar todo mundo. Se a pessoa não quer fazer... Obrigado, Rian. Se a pessoa não quer fazer bem ao próximo, então não pode querer parar a pessoa que faz, gente. Se a pessoa não quer fazer, beleza, legal. Eu aceito. Cada um faz o que quer. Cada um dá o que tem de melhor dentro de si. Se a pessoa acha que as pessoas não merecem ajuda, legal também. Aceito todas as opiniões. Mas cada um faz aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que sente no coração, não é verdade? As pessoas querem me manipular, gente. Pra eu parar de fazer esse ato de amor ao próximo. Olha, pra gente ajudar alguém, a gente não pode olhar as falhas da pessoa. Deus abençoe-se o trabalho. Cada dia eu fizesse metade que você faz, o mundo teria fome. Obrigado, Aninha. Você é um anjo. Esqueça isso, pessoal do mal. Você é luz. Sim, Raquel. Vou expor todo mundo. Vou começar a expor, assim, o perfil. Porque quem sabe toma vergonha na cara e para, né? Porque não é fácil, gente. Meu Deus do céu. A gente faz de tudo pra fazer o bem. Eu mesmo amo fazer esse trabalho. É há sete anos que eu faço esse trabalho. Toda vez que é época de Natal, gente, eu fico um pouquinho... Eu tenho muitas lembranças, sabe? Dos meus Natals que eu passava na minha infância. Mas porque a senhora abre essas mensagens negativas, sei que não é fácil, mas é só não ler. Sim, mas é porque fica lá no... Ô, Felipe, eles mandam no meu direct, olha. Veja bem. Eles mandam no meu direct. E eu tenho o costume de responder todo mundo que manda mensagem no meu direct. Se você mandar uma mensagem pra mim no meu direct, eu vou te responder. Eu não tenho assessoria, eu não tenho essas coisas de famosos. Sou eu mesmo, gente. Que mexe nas minhas redes sociais. Então, eu tenho o costume de todos os meus seguimores que me mandam mensagem, de carinho, de apoio. Eu respondo de volta. Entendeu? Então, pra mim, responder de volta, eu tenho que abrir a mensagem. Porque se eu não abrir mensagem, então eu não vou abrir mensagem de ninguém. Com medo de ter as más línguas. Mas eu tenho que abrir, porque eu amo responder os meus seguimores. Podem perguntar pra todos que mandam mensagem pra mim. Eu respondo, gente. Mesmo que eu demore um pouquinho, eu respondo as mensagens. É por isso. Às vezes você abre uma mensagem, você acha que é coisa boa e é coisa ruim, né? Mas já abriu. Aí eu já bloqueio rápido. E eu vou... Tem um que tá pesado. Eu vou expor o perfil aqui. Não vai derrubar esse perfil. Eu já denunciei pro Instagram. Só que, pelo amor de Deus, gente. O Instagram... Se eu posto, eles veem que é eu que tô incitando o ódio. Eles não veem que é contra mim que as pessoas estão fazendo. Entendeu? Isso que eu acho errado. Mas vamos lá, né? Terminei. Terminei, né, João? Só recebe pedrada da bruta da fruta. Pois é, Ninha. Mas dói, viu? Ô pedrada que dói, meu Deus. Porque mexe com o nosso sentimento. Mexe com o nosso psicológico. Mexe com o nosso coração. Né? Porque tem umas coisas muito pesadas, gente. Que a gente não merece escutar. Eu acho que ser humano nenhum merece escutar que é lixo. Eu acho que ser humano nenhum merece escutar que é uma escrava da senzala. Eu acho que ser humano nenhum merece esse tratamento. Então... O João Luz tá sempre aqui cantando a música Terminei. É verdade. O João tá mesmo. Não se deixe obter por essas críticas. São pessoas sem amor no coração. É verdade, viu? É verdade, Andy. Verdade mesmo. Não dá atenção, hein, Anderson? Trabalho é maravilhoso. E Deus tem um propósito pra você. Obrigada, João. João. Terminei. 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 A comida dos nossos irmãos moradores de rua. Pra você, João. Um beijo no seu coração, viu? Beijo de luz pra você. Então... Eu tenho mais lembrança da minha infância, gente. Porque logo no Natal, eu tinha... Você lembra que eu contei pra vocês que meu pai, ele abandonou minha mãe? Ele era assim. Ele sumia, gente. Ficava seis, sete, oito meses. Depois aparecia. E se minha mãe não aceitava ele de volta, ele espancava a minha mãe. É, gente. E teve uma época de Natal que ele sumiu. Bem antes do Natal ele sumiu e depois ele apareceu. De novo. Aí, nessa época de Natal, gente, eu tinha... O meu sonho era ter uma ave de Natal. Olha só essa história, gente. Presta atenção aqui. Vocês vão... Vem comigo. E eu falava, ai, mãe, eu queria tanto no Natal ter uma ave de Natal. Só que minha mãe não podia comprar, gente. Uma ave de Natal, bolinha de Natal, pisca-pisca, essas coisas. Era tudo... Isso pra gente era como se fosse riqueza. É riqueza. Nós catávamos no lixão comida pra comer, gente. Então, já imagina como que era a situação da gente, né? Vou comprar uma tinta pra me dar seu cabelo, tá? Eu vou na academia. Depois que eu der voltar, eu já trago. Porque tá verde aí esse cabelo. É a Bianca, gente. Minha filha. E, então, eu queria tanto uma ave de Natal. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha oito anos de idade, gente. Meu pai tinha sumido e apareceu na época natalina. Olha só. Sem trazer nada. Apareceu doente, ferrado. E minha mãe ou aceitava ou apanhava. Minha mãe abriu B.O. Gente, a história é longa. E eu fui pro lixão e achei o que lá? Um pinheiro. Sabe aqueles pinheirinhos, gente? Que vende em floricultura. Achei um pinheiro, meus olhos. Meu, quando eu achei aquele pinheiro, eu falei minha árvore de Natal. Minha primeira árvore de Natal. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, ai, minha árvore de Natal. Vou fazer uma árvore de Natal. Só que não tinha o quê? Não tinha os enfeites, gente. Só tinha um pinheirinho. O pinheirinho tava assim com a pontinha amarela. Que a pessoa deve ter colocado de enfeite e desfez da árvore. Não dá atenção, Elen. Seu trabalho é maravilhoso e Deus tem um propósito pra você. Eu falei, eita, eita, Deus. E aí eu trouxe esse pinheirinho pra casa toda feliz. Parecia, gente, que eu tinha encontrado a maior árvore de Natal e mais bonita do mundo. Aí eu trouxe pra casa. Mas não tinha enfeite. O meu sonho era colocar pisca-pisca, né? Aqueles negocinhos, as bolinhas, tudo não tinha. Mas a minha mãe tinha achado um negócio de algodão, gente. Sabe aqueles algodão que a gente compra que tem a capinha de papelão? Minha mãe achou o algodão e trouxe pra casa. Aí eu pensei, eu vou encher a minha vinha de Natal de algodão. Olha só. Criança, né? Criança é... Meu Deus, tem ideia pra tudo. Eu fiz umas bolinhas de algodão e coloquei na árvore. A árvore ficou todinha cheia de algodão. Uma coisa mais linda. E eu estava me sentindo realizada. O meu sonho de ter uma árvore de Natal na época de Natal. Só que... Meu pai chegou, gente, embriagado em casa. Viu aquela árvore do ladinho da minha cama, no meu colchão, porque eu dormia no chão. Não tinha cama, era chão. Eu coloquei bem do ladinho do meu colchão, porque pra mim aquilo era tudo, gente. Meu pai chegou embriagado, brigando com a minha mãe. A primeira coisa que ele viu foi aquele pinheiro, gente. Aquele pinheirinho enfeitado que eu tinha levado o dia inteirinho pra enfeitar, porque... Sabe aquela coisa de criança? Meu pai jogou esse pinheiro com o baldinho e tudo, com a areia, que eu tinha colocado a areia pro pinheirinho ficar em pé. Jogou no meio da rua. Meu pai jogou esse pinheirinho que eu tinha enfeitado com todo amor, gente, no meio da rua. Foi fácil não, amor. Pensa como eu dormi, solo sano de chorar. Se minha mãe... Olha, eu vou levar vocês até a minha mãe, agora, porque minha mãe vai lembrar e vai falar pra vocês como foi essa situação. Vamos lá. E toda vez que é Natal, que é perto de Natal, é me emociono, né, gente? Eu lembro. Ó, eu moro aqui, minha mãe mora aqui, ó. Vamos lá. Ô, mãe, eu tô aqui fazendo uma live e eu tava lembrando sobre um acontecimento que aconteceu. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Olha, só tá escutando a musiquinha dela, ó. Olha ali, ó. Deixa eu abaixar aqui. Eu nem vendo que abaixa aqui, só vou... Espera aí, gente. Vou abaixar aqui o rádio pra vocês. Senhorita... Nossa, só na musiquinha, hein? Ui! Eu tava falando aqui com meus seguidores, quando eu tinha oito anos de idade, que a gente foi pro lixão, né, e lá era época de Natal, e eu achei um pinheirinho, só lembra? Aí eu fiz o quê, mãe? Com o pinheirinho? Uma arvinha de Natal, né? Viu, gente? Viu uma arvinha de Natal, só que não tinha enfeite. Era o que que tinha colocado na arvinha de Natal? Agudão. Tá vendo, gente? Eu coloquei o quê? Algodão, viu? Olha aqui a história pra vocês verem que é verídico. Eu vivi isso. E eu fiquei contente o dia inteiro com aquele pinheirinho, né, mãe? Ela queria, de qualquer jeito, fazer uma arvinha de Natal. E o pai dela não gostava. E ele sumia, ó, meu pai sumia, então eu falei pra vocês, seis, oito meses e depois aparecia. Ele não era preso. Se a minha mãe não aceitasse ele, ela apanhava, viu, gente? Era ou não era? Tá? Era assim. E eu, no Nuno, não tinha justiça. Porque meu pai era amigo da pessoa da justiça, minha mãe chamou a polícia pra ele um dia, a polícia veio, quase que ela foi presa no lugar dele. É, gente, era assim. E o que que meu pai fez com a minha arvinha de Natal, que era meu sonho? Ela toda contente. Eu posso, mãe, fazer a arvinha? Foda, mãe. Ah, deixa ela fazer a arvinha dela. Ela foi fazer a arvinha dela, põe o avondãozinho bonitinho, aquelas bolinhas de avondão, tudo bonitinho, né? O pai dela chegou, foi a catar a arvinha dela, eu vou lá me ir lá. Viu, gente? Ai, que desgosto. Jogou no meio da rua a minha arvinha de Natal. Minha mãe tá falando aqui, ó, o que eu tô falando pra vocês lá. Chorei, mas chorei. Chorei. A arvinha dela, quando viu, eu não quero essa merda aqui, não. E catou e jogou lá embaixo. Ai, que tristeza, meu irmão. Chorei, gente. Nunca mais vi a arvinha de Natal, viu? Nunca mais na minha vida eu quis fazer uma arvinha de Natal, não. E nem deixou brincar na rua. Além disso, ainda não deixou nem nós brincar, né? Na rua, como nós era, né, mãe? Obrigada, mãe. Foi pra mostrar pra eles a história, né? Porque às vezes as pessoas acham que não estão inventando, né? Mas é verdade, gente. Fica aí com a sua musiquinha. Olha a musiquinha. Ela tá que tá só na musiquinha dela, ó. Só nós sabemos o que a gente já passou nessa vida. Né? Panetone pra gente era luxo. Sabe o que eu fiz com isso? Porque sobrevivemos, né? Sobrevivemos a tudo isso, gente. Então, viu? Jogou meu filho na rua. E eu... Fiquei como? Chorando, né, gente? Uma criança que... Chorei. A noite inteira chorei, gente. Chorei porque meu pai jogou a minha... A árvore de Natal, que era o meu sonho no meio da rua. Mas passou, né, gente? Sobrevivi. Tô aqui. Hoje em dia, eu faço mesmo as coisas pra ajudar os mais necessitados. Eu levo comida mesmo pra quem tem fome. Se eu não tenho condições, eu peço mesmo ajuda, gente. Peço. É melhor pedir do que não fazer. Tem gente que fala assim, Ah, mas eu tenho tão pouco, não dá pra me ajudar. Dá sim. Vamos dividir esse pouquinho com quem não tem nada. Você vai ficar com pouquinho e a pessoa vai ficar com pouquinho também. Já é ajuda, não é, gente? Já é ajuda. Eu sou assim, gente. Eu sou assim. Ajudo as pessoas com que eu posso. E quando eu não posso, eu peço ajuda pra ajudar. É. E as pessoas me criticam por causa disso. As pessoas acham, gente. As pessoas acham que as pessoas que eu ajudo não têm merecimento de ajuda. Porque são drogados, são pinguços. São pessoas que estão passando por necessidades. O pouco com Deus se torna muito. Verdade, João. O pouco com Deus se torna muito. E o muito sem Deus não é nada. Dá. Vocês viram, gente? A minha história... Eu levei vocês lá até a minha mãe. Pra ela contar pra vocês com a boca dela mesmo. O que que aconteceu? Não foi fácil, viu? Superar isso, viu? Quando eu recebo um presente de Natal, gente... Eu me sinto muito privilegiada. Porque minha vida não foi fácil. E quando as pessoas lembram de mim... Eu me sinto amada, sabe? Eu sou um pouco carente. Mas... Deus conhece meu coração. Deus conhece meu caráter. E eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui comigo. Me apoiando nesse ato de amor. Vamos fazer esse ato, gente. Por muitos e muitos anos. Eu já prometi a Deus. Enquanto vida eu tiver... Eu irei ajudar o meu próximo. Se eu não tiver condições... Vou pedir sim ajuda. Mas nunca irei deixar... De ajudar. Esse é meu lema, viu? Vamos juntos fazer o bem sem olhar quem. Um beijo no coração de cada um de vocês. E fique com Deus, viu? Tenha uma ótima tarde abençoada por Deus. Tchau!